Uma mulher já avistou OVNIs por 3 vezes e acredita que é observada por extraterrestres. É mais um caso da série de reportagens OVNIs em Portugal. Para Vera Spiegel não houve uma sem duas, nem duas sem três. Foram estas as vezes que observou OVNIs nos céus de Portugal. A primeira vez aconteceu no dia 5 de junho de 1979 em Santa Cruz, na Zona Oeste. Uma noite quente de junho, subitamente interrompida pela presença de uma nave. Era uma noite, 5 de junho, muito calor. Por favor, estávamos sentados em cima de um muro à aveira da estrada. Bom, e estávamos ali em amena conversa, quando repentinamente percebemos-nos de um barulho e ao mesmo tempo de um tremor, tremia a terra e o barulho era super intenso. Parecia que vinha das entranhas da terra também. Isto deu-se tudo em frações de segundo. Portanto, repentinamente, fez-se da noite, fez-se dia. Completamente dia. Ficámos pasmados a olhar para o céu. Quando olhámos para o céu, ficámos paralisados ali, porque em cima de nós tínhamos uma nave em forma de charuto, que emitia luzes que nós todos conhecemos, com cores que conhecemos e com cores que eu acho que nunca tinha visto. Vera e os amigos ficaram sem pinga de sangue. Ficámos estáticos, sempre a olhar ali para o céu. E quando repentinamente, não, quando nós estávamos a olhar para isso tudo, efetivamente, estávamos ali agarrados à terra, não havia barulho, nem havia tremor de terra nenhum, e a nave fez assim um movimento e foi-se embora com a velocidade do som. Fez assim, tudo voltou ao normal, tudo tranquilo. Apesar da nave ter desaparecido repentinamente, a história daquele encontro ainda iria conhecer vários desenvolvimentos. Claro que nós, nesta noite, estávamos citadíssimos, fomos acordar a mãe da minha amiga para lhe contar tudo isso. Ela não acreditou em nada, mandou-nos dar uma volta, só que no dia seguinte, no correio da manhã, veio uma notícia em que tinha sido avistado uns ovnis na Península Ibérica, que tinham parado, inclusive, o radar aqui no aeroporto. Muitos carros, ao longo da, digamos, de Portugal, tinham avistado, tinham se deparado com a história de virar noite-dia. E uns contaram umas versões, outros contaram outras, porque em cada local o avistimento foi diferente. A notícia publicada no jornal Correio da Manhã, confirmou que Vera e os amigos não tinham sido os únicos no país a observar o estranho fenómeno. Um ano depois, ou perto disso, finais do mês de maio, início de junho, estava na minha casa em Lisboa, que não é esta. Eu vivia numa casa na Almeida das Linhas Torres, que tinha um parqueamento para o carro aberto. Em frente a onde eu costumava colocar o carro, havia uma árvore. E eu olhei para a árvore, quando entro com o carro, porque me apercebi de uma coisinha pequenina, que andava ali, soltei tarde, galho em galho, achei graça, mas, quer dizer, achei que era um pirilampo, quando me apercebi que aquela pequenina luz que eu tinha visto se transforma numa coisa maior. Era assim uma bola, luminosa, branca, uma coisa linda. Essa bola está lá na árvore e, de repente, vem para o carro. Eu estou aqui, no lugar do condutor, e a bola está do outro lado. E parecia uma câmera, uma máquina fotográfica. Fazia mesmo um movimento e um barulho. Bom, eu, entretanto, como sou uma pessoa destemida, abro a porta e resolvi, sei lá, ir a ter com a bola, não sei bem à espera de quê. Quando saiu do carro para ver de perto a luz, esta desapareceu num ápice. Vera nunca soube o que pensar deste contacto, que ainda por cima, não foi o último. Em 2008, na casa onde mora atualmente, em Campolide, voltou a ver um objeto voador não identificado desta feita, posado na sua varanda. Eu tinha acabado de mudar para esta casa. E, cá está, no dia 5 de junho, eu estava, era uma noite também de muito calor, tinha tudo aberto, e estava a ver um filme na televisão. Levantei-me, o filme acabou, e dirigi-me aí à varanda. Bom, dirigi-me à varanda, e não passei ali da porta, porque perto do varandim, mesmo quase encostado a varandim da varanda, estava um objeto enorme. que era assim, era uma coisa branca, com duas luzes, e em cima tinha um triângulo, parecia um diamante, e em baixo, exatamente a mesma coisa. Esse objeto estava ali, e ficou ali parado, se calhar já lá estava, aliás, ele já lá estava, mas não sei há quanto tempo, sei que eu fiquei estática ali na porta, fiquei com curiosidade, à espera de ver o que lhe acontecia. Passado uns 10 minutos, o objeto começou a achatar, ficou arredondado, começou a andar por ali, foi para trás dos prédios, devagarinho, pronto, e depois perdi-o de vista com um outro prédio que está ali. Depois destas experiências, a vida de Vera nunca mais foi a mesma. A astróloga acredita que haverá algures uma razão para que a observem tão atentamente. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa desde esse dia, porque efetivamente fez-me perceber que nós não estamos sozinhos. Vera tem muitas perguntas e poucas respostas, e uma certeza muito grande, o homem não está sozinho na imensidão desconhecida do universo. Tchau. Tchau.